Contra o vento na área, mais um vlog rumo ao tricampeonato mineiro Atlético Cruzeiro aqui no Mineirão, meia-meia e 50-50 Vou mostrar hoje qual torcida manda nesse lugar, demorou? E vai ser essa aqui ó, torcida do galo Não tem caô, é a galocura, é a fura, é todo mundo, vambora Hoje é 2x0, tranquilo I want to be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display This is war with the enemy, think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague For the mentally weak No mercy, all I got is working Never stop searching Never quite so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic, you can't stop it It's been chronic since I was a boy So neurotic and chaotic Look at the TV Gala Look at the vlog of the TV Gala It's nice Let's go Let's go Let's go E a pele é a minha jogada, é a filha que a gente vai rolar, e o que é a gente vai rolar. A CIDADE NO BRASIL 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 Então todos nós agora clausamos, vamos lá o meu carro A CIDADE NO BRASIL 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 Eu queria que o vitor de um vitor de jogar Tá o vitor de jogar, tá o vitor de jogar E eu me para ajudar, não importa se o voto é ganhar Desde qualquer lugar, não importa onde for A luta é o vitor de jogar Abertura 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 Aalia Abertura Abertura Vamos a josé Abertura 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 . 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